As baixinhas um pouco mais cheinhas com seios grandes tem algumas dificuldades para encontrar vestido de noiva porque elas não sabem exatamente o que fica bom no corpo. Por isso eu vou dar umas dicas agora super fáceis e simples de como você encontrar o vestido perfeito para você. Existem duas regrinhas de que noivas baixinhas, cheinhas e com seios grandes não podem usar um vestido tomara que caia sereia e nem o vestido estilo princesa. Por que não pode usar esses dois modelos de vestido? O vestido princesa é um modelo extremamente armado, então a tendência é que deixe você mais baixa, mais achatada realmente. Isso para qualquer noiva, inclusive as noivas bem altas. Já o modelo sereia tomara que caia é um vestido que marca muito as curvas. Então se você for um pouco mais cheinha e tiver o seio grande, se esse tomara que caia não for feito com uma boa sustentação pode parecer que além de você ser mais baixa do que é, você tem o peito caído e isso não vai ficar legal nas suas fotos. Então para você fazer um modelo assim, você tem que confiar no profissional que está te alugando, que está costurando o seu vestido para que ele seja muito bem ajustado ao seu corpo. É proibido usar? Não. Se você está se sentindo bem com o modelo, está se sentindo segura? Ok, mas só garanta que ele vai ter sustentação no seu seio. Alguns tipos de tecidos realmente não são favoráveis para mulheres baixinhas, porque são tecidos muito pesados, como cetim e organza. Por isso é legal você apostar num tule, numa renda, tecidos mais fluidos, mais levinhos, que eles vão dar a sensação de que você está um pouquinho mais alta, de que você está longe de linha. O legal é você apostar em modelos que têm cintura mais alta, que a saia sai mais fluida, que ela sai mais reta ou com um pouquinho de armação, porque assim você vai ter um estilo vestido de noiva, mas ele não vai ter tanto volume, ele não vai dar a sensação de achatamento. Se você tem seios grandes, o legal é você optar por decotes como o meu, ou ombro a ombro, com uma alcinha, modelos que dão sustentação para o seu seio. Ou que o decote do Tomara Que Caia, ele venha mais alto realmente, para de novo, não dar a sensação de seio caído. Resumindo em dois passos, se você é uma noiva mais baixinha, cheinha, com seio grande, escolha modelos de vestidos que a saia, ela venha mais alta ou que ele é um retom só, porque assim não vai dar a sensação de dividir seu corpo, não vai dar a sensação de achatamento. Já os tecidos, procure sempre tecidos mais leves, mais fluidos, como a renda ou outro estilo, que quando você vai andando dá aquele movimento, que isso vai te deixar mais alta, mais leve e mais bonita. Mas, antes de todas essas dicas que eu estou dando, você tem que se sentir bem com você mesma, com aquele vestido que você sempre sonhou, o vestido é que vai dar toda a segurança do mundo para você caminhar até o altar e para você se sentir linda. Gostou do vídeo? É só você curtir, deixar o seu comentário e também seguir a gente nas redes sociais, que é super importante manter esse contato pessoal, a Lini, você e o Salve a Noiva. Te espero, hein? Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma